Sir, yes sir Vamos lá de novo Fecha Rebordou um pouquinho Yes sir Let's get it for a faith Fala comigo meus hoopers Tranquilidade família Sejam muito bem vindos a mais um tweezinho aqui no canal Mais um react bolado, pedrada Aperta o cintinho de segurança Vocês já sabem pelo título Muitas novidades, muitas notícias No mundo do masquete americano E hoje estamos aqui para reagir Ao que estão chamando de o melhor Novo time do high school Do ensino médio inteiro da gringa Estamos falando de Arizona Compass Prep Que recentemente saiu aí no ranking É o segundo melhor time dos Estados Unidos Nos rankings, abaixo apenas de Monteverde Academy, time que a gente Já conhece aqui no canal Que revelou Scottie Barnes, Ked Cunningham RJ Barrett, Diego Russell São apelões, e embaixo Temos Arizona Compass E ó, já trazendo novidade para vocês que ainda não sabem O Mike Williams Decidiu aonde que ele vai jogar Na próxima temporada Esse é o último ano dele de ensino médio Ele vai graduar E já está acomitado verbalmente Com a Universidade de Memphis Da onde saiu aí recentemente no último draft O J.N. Durick foi para o Detroit Timasso Tá indo para uma das tops dos Estados Unidos O Mike Que agora vai estar com companhia A gente reclamou tanto aí Tá a escola do Mike Williams Ter um roster muito fraco O J.J. Taylor Que jogou em Donda Junto com o Rob Dilligan Vai jogar com o Mike Williams No seu último ano Inclusive Tá também comitado já com o Memphis Agora o maluco ficou bonito O Mike E o Rob Dilligan Inclusive Donda A escola lá do Kanye Acabou O Rob Dilligan Fechou com o Overtime Elite Vai jogar no mesmo time do Trey Parker Olha que loucura Então logo logo Começam a sair esses vídeos Mas hoje Arizona Compass Um dos times mais stacks Aí dos Estados Unidos Conta com O número 17 O 17º melhor da gringa Victorious Miller Da classe de 2024 Então Ele é júnior Tem mais esse ano E o ano que vem de high school Nessa mesma classe Número 54 Marcos Allen Na classe de 2023 Que é essa aí Dos seniors Do Bronny Do Mike Do J. Wagner Temos o Mookie Cook Nunca ouvi falar Mas é o número 15 Dos Estados Unidos Júnior Que loucura Já tá comitado com a Universidade de Oregon Pro ano que vem Temos o Zayden High Número 60 Da classe dos seniors Que vão graduar Fechado com North Carolina Temos o Rayvon Griffith Também de Arizona Compass Número 68 Comitado com Cincinnati Mano Olha quanto moleque Entre os melhores 100 dos Estados Unidos Mano Em um time só E ainda temos Na posição 80 Da classe de 2023 Trent Pierce Vai pra Missouri Então realmente Apelação Essa escola aí O que saiu mais recentemente Pra NBA Foi o Ty Ty Washington Armadorzinho Jogou em Kentucky Draftado pelo Houston Rockets Vamos deixar rolar essa rita E reagir então Ao que estão chamando De o time mais apelão Do high school americano Yes sir Let's get it pop Então sim bora meus supers Arizona Compass Prep Já começou a temporada Já jogou seu primeiro jogo oficial Da temporada regular Contra Skyline Prep O placar foi 112 A 45 Já tô até vendo Bota o capacete Mano Vamos deixar rolar E ver se esses moleques São isso tudo Mano Polis Vai Mais aquele pop Vamos que vamos Bolinha de 3 Esse aí é um jogo Que eles ganham de 112 A 40 e pouco É o que eu falei Mano Vamos ver O time assim Estatura Não parece ser nada demais Mas vamos ver Na bola Coitado do time preto Mano Boa bola Mais uma de 3 Hein Mais uma de 3 Bora Fala deles Fala deles Esse time aí Inclusive jogou contra o Prony Mano Recentemente Deu um pau Deu um pau Aí eu vou pro Lampzino do mid-range Tá 8 a 2 E aí Falei pra caramba dos moleques O Lampzino do garrafal And a foul Vamos ver Falei que eu falei vários nomes que peça Cravada Olha o faraó aí É o faraó filho Quem lembra do faraó? Fala dele Cravada Esse moleque aí Ele tem treta com o ar Mano Ele é brigado com o ar Jogou com o Rony Lá em Strike for Bates No E.I.U Cookies Vai começar Vai começar Ih balde Piscina Vamos Respeita o time preto Vamos jogar baixinho Chute Os moleques são shooter Né Dom Mar Correria Esticou Esse aí é o Victorious Miller É um dos melhores do time Junto com o Mac e Cook Three Ball Que eu não sei quem é Tal de Cook Vamos descobrir Reba do faraó Não é ranqueado não Mano Play Boa bolinha Boa bolinha Estão perdendo ainda Miller Good pass Três Um Caixa Até agora Não viraram demais Ser o segundo melhor Dos Estados Unidos Inteiro No High School Pressão Guarda toda Clamps Clamps Só o faraó Deixa rolar Já viraram Legal já Suba os pés Muito espaço Muito espaço Nossa que bola Mano Fall Olha o resto Tá de binóculo Eita loucura Dois Cookies Give me those Cê é louco Uma Dunk Fala moleque Bota lá Atrás Turn me up O moleque pulou Muito fácil Quase a toda Clamps O moleque Tudo com Hall of Fame No Hall of Fame Difference Mais uma Esqueceu da bola Aí não pode No pés É ruim É puxão Apelação Todo mundo com Porra Bad no Hall of Fame A marcação A marcação Faz o estilo Que jogadinha Levanta Vem moleque Que coisa linda Yes sir Que coisa linda Esse vitório Os meninos Ele é um absurdo O quadra toda Pressão O quadra toda Os meninos Ganham de mais de 50 pontos Um abalo Não vai conseguir Passar de ninguém Mano Que pés Vou jogar Só Aí fica Foda Trap Mano Mais um estilo Já perdi a conta Cravada Me bota pra baixo Não vai deixar Toma isso Porra Esquecido É Pregadíssimo Pregadas Calma galera Calma galera Dunk Fecha Mano A estilo É Dunk O bagulho Tá doido Mano Olha a rotação Mano Pegachuros Que é Tchau Pegachuros Sai da frente Cada evento Temos Mais um estilo Mano Pra baixo Os moleques Não conseguem ficar com a bola Na mão Chega a dar pena Já tá 42 a 13 Já essa brincadeira Florezinho Tá lá Fade away That's tough Boa bola Boa bola Tá aí mano Apresentar um time novo Pra vocês né É a nova era Do basquete Pro high school Filho Com esses times aí Se renovando Muitos moleques Famosos Hypados Graduando Vamos ver a nova leva né Esse time é sacanagem Filho Nunca tinha aparecido no canal Correria Meu Deus mano Pega lá Pega lá E bota pra baixo Acabou de fazer ponto Já vai arrumar a bola De novo mano Mais uma Vem Mais uma Mais uma Realmente brincadeira Filho Brincadeira mano Mais um estilo mano Você tá maluco Ó o faraó O faraó saiu da pumba Filho Bate Vai aonde Peraí professor Mano Que defesa é essa Mais um estilo Dunk Vamos Não é normal não mano Cara Tá parecendo o meu No Michael Reel Filho Toda jogada é um estilo Para Brincadeira mano Vai botar pra baixo também Brincadeira mano Vai roubar de novo Fecha Ai Rebordou o que Para Fala dele mano E Reba Postelizou o próprio Companheiro de time mano Pera lá faraó Vai roubar de novo mano Deu sorte Caralho Mano Que marretada mano Ele soca Tá nem aí filho Quer quebrar o aro Punk fake Dois pontinhos Vamos lá Correria Votaçãozinha Ball movement Money Money Mais uma Todo desequilibrado Doesn't matter Trotadinha de Hunter né filho Não tem jeito Mano Quadra é toda Os moleques não cansam de marcar não Não é possível filho O físico tem que estar em dia Balde Ó bola Rebazinho Mais um estilo mano Que loucura essa defesa desse time aí Dime Que bolinha linda Pra baixo mano Porra que passe Pega o binóculo Armadorzinho Arma muito Pure playmaker Mano Vai perder a bola Cara Nunca vi isso na minha vida Eu nunca vi isso na minha vida mano Wide open Money Errou Fala deles Não é possível mano Esse técnico Ele vai Vai descer o cacete Nos jogadores do banco Não pode ser É muito turnover mano Tudo bem Porra Arizona Compass Tem um dos melhores Da gringa mano Mas Olha isso É muito estilo É muito turnover Vira a cara Ronaldinho Gaúcho Armador Fazendo a festa Nas assistências mano Vai perder a bola De novo mano E Ele mesmo caiu Que loucura Big Lamps Boa bola Vamos lá Eu ia falar que tem jogo Ainda tem nada Né mano Arremessinho dele Arremessinho dele Nojento 21 também mano E toma ele pressão mano Não vai passar ninguém Passou Guarda Pegado Busca lá Faraó Nem corta os dois pontos Depois Que bolinha Que passe mano Beleza Bang Que bagunça mano Devia ser proibido Um negócio desse Toma Ele estiu Olha o faraó Olha o faraó Ah levanta Ele guardou essa bandeja Ainda mano Que absurdo Hero Good save mano Boa bola Correria Que isso mano Dá certo isso ainda Dá certo isso ainda Que loucura mano Apelação Ihhh Que a bola Ela fiscalizou Tô vendo nada Left Boninha mano É deu Pô não deu pra brincar Nada mano Caraca Olha o placar Só dá um ligue No placar Deixa nos comentários O que vocês acham Desse time mano Acho que pra essa temporada Aí É um dos times A se bater mano De acordo com os rankings Pes Grafata Sai De baixo Não fica aí De bobeira Igles Destruíram mano Destruíram mano Mas é isso Logo logo Começam aí Os outros campeonatos Mano Sainz e Dora Agora o Mike Com reforços Sierra Camel Aí com uma Chip on their shoulder Querendo ganhar E o derchip Progress Easy Aí você brincou Aí você brincou Não vai passar mano Tá clempado Tá clempado O jumbisão Tá dando de Mano A bola Só pra dar jogo Né mano Porque senão Já tá feio demais Já Não é que vocês conseguem Nem sair com a bola No fundo Bola Jack Pulando Que coisa linda Boa bola mano Basquetezinho simples Caixa Chega mano Cancela Não vai perder a bola De novo mano Ó a dobra já Mano Sufocados Good pass Good pass nada Mais um turno Boa bola Mas é muito fácil também Né O time preto Vamos combinar mano Porra Mano Tô impressionado Como eles estão Marcando o quadro a toda Realmente mano Give that shot Olha aí Olha o Mano Pregada Para Pregada de novo Deu falma GG's hein Pelo amor Cara Tá com a bola de 3 Reba Acabou a charge Acabou a charge Tá valendo isso tudo Loucura Boa bola Coitado do camisa Pregada de novo mano Mais um turno mano Mais um turno Vai terminar com um turno No mínimo uns 10 Wide open Buckets Chega professor Tira o time de quadra mano Pulando Tem que tacar mesmo fi Tem que tacar mesmo A essa altura do campeonato mano Pregada de novo Pregada de novo Reze Hopstep Pregada de novo Que bolinha mano Que bolinha Não vai passar não mano Clebs Vai passar sim Já foi Mais uma Para baixo Vitórios Hey Tentou botar um Edilio, faltou perna, hein? Faltou perna, hein? Mais um Steel. Que isso, mano? Mais uma dele, mano. Camisão é sacanagem, hein? Mano, tá aparecendo um time sub-15 quando enfrenta o time sub-22. Ó, tá gostoso. Não é possível, mano. Mais uma dobra. Trepa, trepa. Tô no respeito. Trepa. Chega, né, mano? GG's. Tem mais Steel. Tem mais... Reversa. Caiu nada. Acabou o jogo, mano. Para de roubar a bola dos moleques, mano. Tô com o pé do time preto, mano. Left, mano. One Dribble. Ei, caralho. Ele olhou. Um Dribble. Sobe com as duas, mano. GG's. 112 a 40 em cima. Meu amigo. Que avalo. Que avalo. Que passeio. Que bairro. Whatever you wanna call. É isso aí, meus Zupers. Fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui. Nada a declarar. Esse é o time de Arizona Compass Prep. Fiquem no aguardo de muita pedrada, muita bomba. A temporada de high school tá começando. E é isso. Logo, logo vem vlogzão. Logo, logo vem X1. Eu sei que eu tô prometendo muito, mas, mano, tô na correria. Amanhã eu viajo pra Nova York mais uma vez com o NBA Brasil. Trazer aquele conteúdozão, mano. Exclusivo pra vocês. Então fiquem ligados por lá também. Toda quarta-feira tá saindo vídeo novo pra vocês do NBA Brasil. E aqui no canal, o GX não para. Mas logo, logo vem novidade pra vocês. Valeu? Episódiozinho novo de My Career também já tá no forno. Aqueles piques. Yes, sir. Até a próxima, mano. Mano, que timaço. Ó a porrera.